Prezados alunos, estamos dando início em mais esse curso aqui na Intelecto, resolução de questões direito penal, galera. Vamos lá, vamos estudar com foco, com muita vontade, vamos com tudo rumo a sua tão sonhada aprovação. Eu sempre falo, turma, adoro a temporária, mas a carteira da OAB, se você quiser, será para sempre. Então, pegue esse curso, estude, presta atenção nas questões, qualquer dúvida você sabe, nós nunca abandonamos aluno aqui na Intelecto, manda um e-mail que nós vamos conversando sempre juntos com esse único objetivo nosso que é a sua aprovação. E não é para o próximo exame, é nesse, é agora. Então, aproveita, foco, não perca as esperanças, estude muito, que eu tenho certeza que essas questões são mais do que suficientes para que nós possamos revisar todo o conteúdo de direito penal para o exame da OAB. Antes de começar nas questões, é claro, você na hora que pegar o material pode estranhar, você fala, professor, mas você só está abordando a parte geral. Eu sei, querido, eu sei, querida. Veja, observe, direito penal no exame da OAB, você tem seis questões. Dessas seis questões, no mínimo quatro, na maioria das provas, cinco questões são de parte geral. Apenas uma questão ou, no máximo, duas de parte especial. Por que que nós, então, focamos o curso aqui na parte geral? Porque as questões de parte especial, com o conhecimento, com a bagagem que você traz da sua faculdade, você consegue tranquilamente resolver a questão da parte especial, aonde a OAB costuma cobrar somente o quê, turma? A diferença entre os tipos penais. Logo, eu sempre falo para o aluno, você quer acertar cinco ou você quer acertar uma só? O aluno fala, professor, eu quero gabaritar. Eu sei. Então, é possível gabaritar, desde que você arrebente na parte geral. Se você conhecer bem o artigo primeiro até o artigo 120 do código penal, eu tenho uma única certeza, que você vai gabaritar direito penal. Tá bom? Então, vamos dar início ao nosso curso sem mais delongas. Pegue esse material, turma, que eu preparei com muito carinho para vocês, com muita dedicação, com muita atenção, porque eu não quis deixar nada de fora. Você vai observar que essas questões que foram selecionadas, se você for fazer as provas que ficaram de fora, você vai observar o quê? Que as questões são repetitivas. Claro, não são idênticas, mas são quase idênticas. Eu sempre brinco em sala de aula, eu falo, o Tício vira Amévio, o Caio vira Pedro. Ou seja, turma, a OAB muda, muitas vezes, o nome dos réus, muda a cidade do crime, muda, às vezes, o próprio crime. Mas o resultado continua sendo o mesmo. Por quê? Porque conhecendo esse conteúdo que nós iremos começar a revisar, você estará apto para arrebentar na primeira fase da OAB. Sem mais delongas, vamos lá, doutores, vamos lá, falando de aplicação da lei penal. Então, olha só, quando a gente fala de aplicação da lei penal, nós estamos abordando o artigo 1º até o artigo 12 do Código Penal. Então, ali você tem todo esse tema, aplicação da lei penal. Então, você tem o artigo 1º, que é o princípio da legalidade, o artigo 2º, ele fala da lei penal no tempo, o artigo 3º, ele fala das normas penais temporárias excepcionais, o artigo 4º, ele fala exatamente do tempo do crime, o artigo 5º, da lei penal no espaço, o artigo 6º, do lugar do crime, o artigo 7º, da extraterritorialidade da lei penal, o artigo 8º, senhores, da proibição do bis em idem, o artigo 9º, da eficácia da sentença penal estrangeiro, o artigo 10º, doutores, do prazo penal, e o artigo 11 e o artigo 12, ele vai se referir ali às questões de conflito aparente de normas, tá bom? Veja só, veja, se você conhecer esses 12 artigos, fatalmente, você estará levando pelo menos uma das seis questões cobradas ali no seu exame da OAB, tá bom? Então, vamos começar a revisar o tema, fazendo as questões, e aí eu vou apontando aqui as pegadinhas de cada artigo daqueles que são os mais cobrados dentro dos 12 aqui iniciais do nosso querido código penal. Tá bom, galera? Então, vamos lá, ó, essa questão foi retirada do exame 7 da OAB, tá? Exame 7, vamos lá, ó, Joe, cidadão inglês, capitão de uma embarcação particular de bandeira americana, é assassinado por José, cidadão brasileiro, dentro do aludido barco, que se encontrava atracado no Porto de Santos, no Estado de São Paulo. Nesse contexto, é correto afirmar que é a lei brasileira. Então, para lá um pouquinho e vamos raciocinar com o professor. Ó, existem técnicas de resolução de questão. Então, eu sempre falo para o aluno, observa só, queridos, ó, eu sempre falo para o aluno o quê? Quando você vai elaborar uma questão, quando você vai elaborar a resposta de uma questão, você tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes a resposta está no próprio enunciado, ou o enunciado te traz a pegadinha. Então, primeira dica da aula, qual é, doutores? Grife. Grife se a prova quer a resposta correta ou a incorreta. Por quê? Porque às vezes você está lá, correta, 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 daí a OAB manda incorreta, incorreta, incorreta. Tiago, não entendi. Ué, a hora que você está cansado, naquela pressão, naquelas 5 horas que você tem para elaborar a sua prova, a hora que você vai fazendo, você fica pelo cansaço, muitas vezes cego. A prova te mandou assinalar a incorreta e você leu a A, que é a correta, e assinala. Como se a prova estivesse te pedindo a correta. Mas naquela questão específica, o que a prova estava te pedindo? Assinale a incorreta. Então, é importante para você mandar informação para o seu cérebro do que você está buscando. Certo? Então, a primeira dica, nesse contexto, é o quê? Correto. Grifa. Mas, professor, eu posso riscar a prova? Pode não, deve. A única coisa que você entrega lá, para o examinador, é o quê? É a folha de respostas, o famoso gabarito. O caderno de questões, você se aguardar, as horas mínimas, você, na hora de entregar, você pode levar embora. Então, isso daí não é um troféu, é para ser riscado. É melhor você ter todo o caderno riscado e passar, do que você chegar lá na sua casa, ah, que legal, estou com o caderno de questões sem uma anotação, parabéns, e você vai fazer de novo. Você quer fazer de novo ou quer passar? Quer passar, então risca. Esse é o segredo. Então, olha só. Vamos de novo na questão. E grifando os pontos interessantes para que você faça. Ó, John, cidadão inglês. Professor, isso é importante? Pode ser que sim, pode ser que não. Certo? Para essa questão, eu já te adianto. Não, não é importante. Por que não é importante? Ele ser inglês, você vai ver que é indiferente. A OAB está jogando essa informação para te confundir, para te dar exatamente aquela dúvida fatal. E você não pode ter dúvida. Aluno bem preparado, não vai lá para ter dúvida, vai lá para acertar, vai lá para fazer gol, vai lá para botar para dentro a bola. Está entendendo? Vamos com tudo, então. John, cidadão inglês. Capitão de uma embarcação, agora isso sim é importante. Particular de bandeira americana. Por que isso é importante? Eu já vou explicar. Ele é assassinado por José, cidadão brasileiro. O fato do José ser brasileiro também é o quê nessa questão? Indiferente. Dentro do barco que se encontrava, e informação importante, no Porto de Santos, no estado de São Paulo. Nesse contexto, é correto afirmar que a lei é o quê? Brasileira. Então vamos lá, turma. Vamos entender um pouco do tema. O artigo 5º do Código Penal fala da lei penal no espaço. Lei penal no espaço. Qual é o princípio que o Brasil adotou? Artigo 5º. É o princípio da territorialidade moderada. Se você preferir mitigada, se você preferir temperada, se você preferir relativa, é tudo a mesma coisa. O que significa isso? Significa que os crimes cometidos dentro do nosso território, dentro do Brasil, serão julgados no Brasil e pela lei penal brasileira, exceto as regras previstas em tratados e convenções de direito internacional. Professor, repete, repito. Os crimes cometidos dentro do Brasil, qual lei que a gente vai aplicar? A lei penal brasileira. Certo? A lei penal brasileira. Mas esse princípio é absoluto? O princípio da territorialidade? Não. Por isso que é relativo, mitigado, temperado. Porque existem exceções. Exceções que são previstas o quê? Em tratados e convenções de direito internacional. E aí, a resposta já está aqui, ainda não. Porque o artigo 5º, parágrafo 1º, ele trata do território por extensão. O que é território por extensão? Território por extensão são exatamente embarcações e aeronaves. Então, presta atenção. Embarcação e aeronave brasileira de direito público. É território por extensão em qualquer lugar do mundo. Certo? Então, se o avião presidencial brasileiro estiver na Itália, não interessa. Se alguém cometer um crime dentro do avião, é a mesma coisa que ter cometido crime aqui em São Paulo. Porque é território por extensão. Certo? Agora, e se for uma aeronave ou embarcação de direito privado brasileiro? Então, cuidado. Se for de direito privado brasileiro, primeira hipótese, que esteja em serviço do governo brasileiro. A mesma situação. Território por extensão em qualquer lugar do mundo. Em qualquer lugar do mundo. Então, se o avião de uma empresa privada brasileira estiver a serviço do governo brasileiro, se ela estiver lá na Argentina e ocorrer um crime dentro dela, território por extensão. Agora, e se tiver uma embarcação ou aeronave de direito privado brasileiro que não esteja em serviço do governo brasileiro? Veja. Ele é território por extensão? A resposta é depende. Depende do quê? Do local onde se encontrar. Se a nossa aeronave estiver, ou a embarcação estiver dentro do Brasil, é claro que é território brasileiro. Se estiver o quê? Em alto mar, ou no espaço aéreo subjacente, correspondente, o que é alto mar? É aquele pedaço de oceano que não pertence a país nenhum. Famoso águas internacionais. Veja. O avião é brasileiro? Então, territorialidade. Por extensão. Certo? Agora, e se essa embarcação é uma aeronave de direito privado brasileiro que não está a serviço do governo e estiver já na Itália, por exemplo? É território por extensão? Não. Se ocorrer um crime no interior deles, onde vai ser julgado? Na Itália, de acordo com a lei penal italiana. Certo? E o artigo 5º, parágrafo 2º, professor? É o princípio da reciprocidade. Então, para você chegar na resposta, você tinha que passar por tudo isso. O que o 5º, parágrafo 2º fala? Ele fala, o Brasil respeita as mesmas regras em relação aos outros países. Ou seja, se tiver no nosso território, se tiver aqui em São Paulo, uma aeronave de direito público italiana, é território por extensão da Itália. Se tiver uma aeronave italiana, de direito privado, mas a serviço do governo italiano, território por extensão da Itália. Agora, e se tiver aqui uma embarcação, uma aeronave de direito privado italiana, que não esteja a serviço do governo italiano? Se tiver dentro do nosso território, é território italiano por extensão? Não. A competência é nossa. Então, vamos ler de novo agora. Vamos lá. Olha como você já faz. Com essa breve explicação, olha como você já arrebenta. John, cidadão inglês, ele é capitão de uma embarcação particular, particular, de bandeira americana. Então, é particular? Estava a serviço do governo americano? Não. Ele é assassinado por José Brasileiro dentro do barco que estava aqui no Porto de Santos, ou seja, dentro do Brasil. Então, é território por extensão dos Estados Unidos? Não. Então, você vai aplicar a lei brasileira para o caso? A resposta é? Claro que sim. Vamos lá. Alternativa A. Não é aplicável, uma vez que a embarcação é, doutores, americana, devendo José ser processado de acordo com a lei estadunidense. Claro que não. Errado A. B. É aplicável, uma vez que a embarcação estrangeira de propriedade privada estava atracada em território nacional. Certo ou errado? Certíssimo. A B de bola é a correta. Certo? C de casa. É aplicável, uma vez que o crime, apesar de haver sido cometido em território estrangeiro, foi praticado por brasileiro. Claro que não. Território é brasileiro. São Paulo agora é território estrangeiro. Claro que não. D. Não é aplicável a lei brasileira, uma vez que, de acordo com a Convenção de Viena, é competência do Tribunal Penal Internacional processar e julgar os crimes praticados em embarcação estrangeira atracada em território de país diverso. Gente, a D é absurda. A D é absurda. A D é absurda. A única correta, então, é a B de bola. Está bom, turma? Veja, revisamos aí o artigo 5º, o princípio, então, da territorialidade, a questão da lei penal no espaço. Vamos lá, questão de número 2. Retiramos do exame 9 de Ipatinga. Vamos lá. Determinado Estado, membro da federação, editou lei excepcional em 1º de março de 2011, criminalizando a conduta de utilizar telefone celular no interior de agências bancárias. Com base no fato relatado, assinale a afirmativa correta. Correta. Certo, senhores? Vamos lá? Olha só que interessante. A questão 2, a questão número 2, turma, ela é muito simples, ela é muito tranquila. Por quê? Ela fala exatamente do artigo 1º do Código Penal. O artigo 1º do Código Penal que fala do princípio da legalidade. Então, vamos lá. O que você tem que saber do princípio da legalidade? Você tem que saber, em primeiro lugar, que o princípio da legalidade é uma cláusula pétrea. O artigo 1º do Código Penal, o princípio da legalidade, tem reprodução exata, idêntica, no artigo 5º, inciso 39, da Constituição Federal. O que fala, então, o artigo 1º do Código Penal? Não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia, cominação legal. Não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia, cominação legal. Então, guarda isso. Legalidade é igual. Reserva legal mais anterioridade da lei penal. Então, olha só. O que é o princípio da reserva legal? Lê o artigo 1º retirando as palavras anterior e prévia. Como é que fica? Fica, não há crime sem lei que o defina, ponto. Não há pena sem cominação legal. Isso é o princípio da reserva legal. Tá bom? Então, presta atenção. O que significa o princípio da reserva legal? Significa que somente a lei, no sentido mais reservado da palavra lei, pode criar crimes e combinar penas. Somente a lei, no sentido mais reservado da palavra lei, pode criar crimes e combinar penas. Aí o aluno fala para mim, tá, professor, mas o que é essa lei no sentido mais reservado da palavra lei? Você precisa conhecer o artigo 22 da Constituição Federal. O que que fala o artigo 22 caput da Constituição Federal? Que somente a União, a União através do seu poder legislativo, somente a União através do seu poder legislativo, podem criar crimes e combinar penas. O que que é o poder legislativo da União? Então, poder legislativo da União, significa que somente emenda constitucional, lei complementar e lei ordinária, podem criar crimes e combinar penas. É isso que é o princípio da reserva legal. Então, tudo que a prova da OAB contar para você, que não foi a União que fez, ou que não foi através de emenda constitucional, lei complementar e lei ordinária, significa que esse crime é inconstitucional. Professor, essa regra tem exceção? Tem uma exceção que está no artigo 22, parágrafo único da Constituição Federal. Então, vamos lá. Estado-membro pode criar crime? Regra geral? Não. Se Estado-membro criar crime, esse crime é inconstitucional. Mas tem uma exceção? Tem. Qual é a exceção? O Estado-membro poderá criar o crime quando ele for autorizado pela União, através de lei complementar. Então, o Estado-membro só pode criar um crime quando ele for autorizado pela União, através de lei complementar. Certo? Caso contrário, quando o Estado criar um crime, quando o município criar um crime, quando o presidente, por medida provisória, por lei delegada, ou uma resolução, ou um decreto legislativo, legislativo, veja, criarem crimes, tudo isso será inconstitucional, porque vai ferir o princípio da legalidade na sua subespécie reserva legal. E a anterioridade da lei penal, para terminar a legalidade, significa que não basta ter essa lei. Essa lei, no sentido reservado, essa lei que vem da União, através do seu poder legislativo. Veja, essa lei ainda tem que ser anterior à prática do crime. Esse é o princípio da anterioridade da lei penal. Está bom, doutores? Vamos fazer a questão, então? Olha como você já sabe a resposta. De novo, determinado Estado-membro da federação editou lei excepcional em 1º de março de 2011, criminalizando, ele criou um crime, a conduta de utilizar telefone celular no interior de agência bancária. Certo? Com base no fato relatado, assinale afirmativo, já grifamos, tem que sempre grifar. Correta, vamos lá. Alternativa A. Não será aplicado ao fato praticado durante sua vigente, cessadas as circunstâncias que a determinaram. Claro que está errado. É inconstitucional. Opa, começamos bem. Por força do princípio da culpabilidade. Errado. Não é o princípio da culpabilidade. C. É inconstitucional, porque somente a União pode legislar em matéria de direito penal. Certo ou errado? Certinho, turma. A C de casa. Estado-membro criou o crime. O Estado pode criar crime? Não. A não ser que a União autorize através de lei complementar. A prova falou que a União autorizou o Estado através de lei complementar para que ele criasse esse crime? Não. A prova da OAB não falou. Então, se o Estado criou um crime sem a autorização da União, esse crime é o quê, galera? Ele é inconstitucional, turma. Então, a C de casa é correta. Mas, turma, nunca menospreza as alternativas erradas. Porque, estudando as erradas, nós também estamos aprendendo. Então, D de dado. A lei poderá retroagir para alcançar fatos anteriores à sua vigência por força do brocarto indúbio pro societate. Gente, isso é um absurdo. A lei penal nova, toda vez que ela for pior para o réu, como é o caso, isso aqui é uma novácio-lé desincriminadora, vamos imaginar que essa lei fosse constitucional, que tivesse esse crime sendo criado, tivesse sendo criado esse delito, através da União, através do Poder Legislativo, ou o próprio Estado criando através de uma autorização da União dada por lei complementar. Veja, essa novácio-lé desincriminadora, ou uma novácio-lé desimpedios, uma nova lei que fosse pior para o réu, ela poderia retroagir? Jamais. Não existe indúbio pro societate. no direito penal. Tá bom, galera? Então, a única correta é a C de casa. Bora pra frente. Vamos lá, ó. Tá pegando confiança? Tá percebendo que a seriedade aqui do curso, tá percebendo que com esse curso você vai passar? Tá. Então, vamos lá. Levanta a cabeça, foco, e vamos passar, turma. Vamos passar nesse exame, galera. Vamos com tudo, vamos junto, rumo à sua aprovação. Tá bom? Questão 3. De novo, retirada do exame 9 de Patinga Rodolfão. Vamos lá, sorriso nesse rosto. Vamos lá, a galera aqui do estúdio também tá animada, turma, fazendo as questões, né? E se a galera do estúdio aqui tá fazendo as questões, você tem a obrigação de fazer em casa. Porque para, ó a vantagem do curso online. Para, volta, escuta quantas vezes você quiser. Professor, não entendi, volta de novo. Eu não entendi, vai de novo. Aqui não tem número de visualização. Aqui no intelecto, vamos com tudo, melhor curso online do Brasil. Vamos lá, galera. Exame 9 e Patinga. Vamos lá. Questão 3. No curso de um delito de sequestro, vamos grifar agora importante, em que a vítima ainda se encontrava privada de sua liberdade, sobreveio, atenção, nova lei penal, aumentando a pena prevista no preceito secundário do tipo penal descrito no artigo 148 do Código Penal. Nesse caso, atento ao... A prova te deu a resposta. Entendimento dos tribunais superiores acerca do tema, assinale a afirmativa correta. Então, olha só. Essa questão quer tirar de você o conhecimento do artigo 2º do Código Penal. Então, a prova quer tirar de você o conhecimento do artigo 2º do Código Penal. O artigo 2º do Código Penal, ele nos traz o tema Lei Penal, né, senhores? No tempo. Lei Penal no tempo. Beleza? Então, vamos lá. Lei Penal no tempo. O que a gente tem que saber? Qual é o princípio que o Brasil adotou? O Brasil adotou o princípio do tempus regit actum. O que significa isso? O tempo rege o ato. O que significa isso? Nós aplicaremos a lei penal que estiver vigente na data da prática do crime. Então, qual é o princípio do artigo 2º? Tempus regit actum. O tempo rege o ato. Em outras palavras, nós vamos aplicar a lei penal vigente no momento da prática do crime. Perfeito? Agora, o que a OAB cobra? A OAB cobra o que nós chamamos de conflito de leis penais no tempo. Que é exatamente a questão. O que é conflito de lei penal no tempo, professor? É simples demais. No dia do crime, estava vigente a lei número 1. Ou, se você preferir, a lei A. Só que durante o jogo, durante o processo, entra em vigor uma nova lei penal. Aí a prova quer saber. E agora? Está tendo um conflito entre a lei A e a lei B, a lei 1 e a lei 2. Qual é a lei penal que você vai aplicar? A resposta é depende. Depende do quê? Se essa nova lei, que entrou em vigor, ela é boa ou ruim para o réu. Se ela for boa para o réu, essa nova lei, você vai aplicá-la? Vai. Você vai excepcionar o princípio. Por quê? A ideia é tempos rege de acto. Eu vou aplicar a lei que está vigente no momento da prática do crime. Mas quais são as exceções? Se essa nova lei, que entrou em vigor durante o processo, ela for boa para o réu, eu aplico ela? Eu aplico. Porque ela é melhor para o réu. Então ela vai retroagir. Aqui o que pode acontecer? Pode acontecer o artigo 2º caput do Código Penal, que nós chamamos de Abolicio Criminis. O que era Abolicio Criminis mesmo? É quando essa nova lei apaga o crime, faz esse crime deixar de existir. Lembra? Eu aplico essa nova lei que é melhor para o réu, inclusive para os processos que já transitaram em julgado. Ela retroage e atinge todos os processos, inclusive os que transitarem em julgado. Ou pode acontecer o artigo 2º parágrafo único, que a Novácio Legisim Melios é uma nova lei que de qualquer forma ajuda o réu. Qual é a diferença? Da Abolicio para a Novácio Legisim Melios. A Abolicio, o crime deixa de ser crime. Apaga o crime, ele deixa de existir. A Novácio Legisim Melios, o crime continua existindo, mas essa nova lei diminui a pena, por exemplo. É a mesma situação da Abolicio. Ela é boa, retroage, atinge todos os fatos passados, inclusive aqueles que já transitaram em julgado. Mas o que pode acontecer? Pode acontecer que essa nova lei seja pior para o réu. Como, por exemplo, uma Novácio Legisincriminadora. O que é uma Novácio Legisincriminadora? É aquela nova lei que cria o delito. Ela pode retroagir, professor? Não, ela não vai atingir o réu. Por que não? Porque ela esbarra no artigo primeiro, que nós já estudamos, que é o princípio da legalidade, em especial no subprincípio que você viu, que legalidade é reserva legal, mas anterioridade. Então esbarra na anterioridade da lei penal. E a Novácio Legisim Pejos. O que é a Novácio Legisim Pejos? É essa nova lei que, de qualquer forma, piora a situação do réu. Isso é a Novácio Legisim Pejos. O crime já existia. Mas entra uma nova lei que aumenta, por exemplo, a pena. Você vai aplicar essa nova lei? Não. Por quê? Porque esbarra no artigo primeiro do Código Penal, no princípio da legalidade, em especial no subprincípio da anterioridade da lei penal. Tiago, vamos responder? Ainda não. Por que a gente não pode ainda responder essa questão? Embora a gente tenha estudado o artigo segundo inteiro. Por que a prova te encantou? Olha como é importante ler o enunciado. Aqui você não perde nada, galera. Desde que você esteja o quê? Atento, sangue no olho comigo. Veja. Aqui você não perde nada. A prova te deu a resposta. Tribunais superiores. A prova te cantou? Toda vez que a prova falar de tribunal superior, a prova está cobrando súmula. Sobre o artigo segundo existem súmulas? Existem quantas? Duas súmulas importantes. Eu posso até apontar uma terceira. O Rodolfo já me avisou aqui no estúdio que o nosso tempo está estourando. Mas não tem problema. Nem que eu passe um pouquinho, eu vou falar três súmulas. A primeira súmula que eu vou falar é a súmula 501 do STJ. A súmula 501 do STJ fala que o juiz não pode combinar as leis. Grava. Não pode combinar as leis. Nem mesmo para ajudar o réu. Mas Tiago, eu fiz uma prova. Eu sei que você fez. Isso é uma mudança lá, mais ou menos, em 2013 e 2014. O Supremo durante muito tempo entendeu que o juiz poderia combinar leis, a lei A e a lei B que estão conflitando no tempo, mas somente para ajudar o réu. Só que o STJ sumulou. Sumulou 501. O juiz pode combinar as leis? Nunca. Nem para ajudar o réu. E o Supremo já falou que o STJ está certo. Então, hoje, pacífico, tranquilo. O juiz pode combinar as leis? Nunca. Nem mesmo para ajudar o réu. Beleza? Segunda súmula. Súmula 711 do STF. Súmula 711 do STF. O que fala a súmula 711 do STF? Vamos lá. Nos crimes permanentes e continuados. Nós aplicaremos a lei penal que estiver vigente no momento do término, no momento da cessação, da permanência ou da continuidade. ainda que essa lei seja mais gravosa ao réu. Repete, professor. Repito. A súmula 711 do STF, ela excepciona tudo o que eu ensinei para você. Ela fala assim, somente em dois crimes. Que crimes? Permanentes e continuados. Nós vamos aplicar a lei penal que estiver vigente quando? Quando terminar a permanência ou a continuidade. mesmo que essa lei seja mais grave ao réu. Certo? Professor, vamos fazer a questão? Vamos. O sequestro, ele é crime o quê? Permanente. O que significa isso? Significa que enquanto a vítima estiver com a sua liberdade restringida, a consumação se prolonga no tempo. Isso é crime permanente. Ou seja, enquanto o réu estiver com a vítima no cativeiro, privando a sua liberdade, sabe o que vai acontecer? Ele é crime permanente. A consumação vai o quê? Se prolongando no tempo. Ô, professor. E aí? Então, olha só. Ó. No curso de um sequestro em que a vítima ainda se encontra privada da sua liberdade, entra em vigor uma nova lei penal que aumenta a pena. Gente, quando aumentou a pena, a vítima ainda estava no cativeiro. Essa questão é a súmula 711 do STF. Certo? Então, e agora? Qual a lei penal que a gente vai aplicar? A mais grave. essa que está em vigor enquanto o quê? Cessa a permanência. Entendeu? Então, antes de cessar a permanência, enquanto a vítima estava no cativeiro, entra em vigor essa nova lei. Que é mais grave? É uma novácio legis em pejos. Então, na regra, não poderia atingir. Mas por que atinge? Porque o crime é permanente. E a questão aqui marca Sômula 711 do STF. Então, vamos lá. Letra A. Aplica-se a lei penal mais grave. Ou seja, aquela cuja entrada em vigor se deu no curso do delito. Certo? A A é a correta. B. Aplica-se a lei penal mais benéfica, pois a lei penal não retroage, salvo em benefício do réu. Se você achou que era essa, está errada. Caiu na pegadinha da Sômula. Que é uma exceção. C. Aplica-se a lei penal mais benéfica, com base na teoria da atividade, a qual impõe ser aplicável a lei penal vigente à época da ação ou missão, ainda que o outro seja o momento do resultado errado. E D. Aplica-se eventualmente as duas leis combinadas, caso tal conduta importe em benefício para o agente. Errado, galera. A única correta é a A de amor. Professor, mas você falou de uma terceira Sômula. Então, eu vou falar porque isso aqui também já caiu. Então, observe. Só para terminar o tema lei penal no tempo. Para qual juiz você pede a aplicação de eventual lei nova que seja melhor para o réu? ou seja, abolisse o crime ou manovácio legis em mélios? A resposta é depende da fase do processo. Se o processo estiver na fase de inquérito em primeira instância, você pede para o juiz de primeira instância. Se o processo estiver no tribunal, você pede para o tribunal. Mas e se o processo já estiver transitado em julgado a condenação para o réu, professor? Aí você aplica a terceira Súmula. A Súmula 611 do STF. Súmula 611 do STF. Depois do trânsito em julgado, se a prova falar que a condenação já transitou em julgado para o réu, você vai fazer o pedido para quem? Para o juiz da execução criminal. Tá bom, galera? Então, depois do trânsito em julgado, o pedido para juiz da execução criminal. E aí nós terminamos o artigo 2º. Estou encerrando esse bloco. Daqui a pouco nós voltaremos e daremos continuidade a esse curso que vai mudar a sua vida, que vai ser o responsável pela sua aprovação. Uma vez mais, agradeço o carinho e a oportunidade de invadir o conforto do seu lar. Professor Tiago Pérez se espera daqui a pouco. Tchau!